Oh, vai por nós, São Sebastião Escutar em cada prece que o povo te pede em sua devoção Oh, vai por nós, São Sebastião Escutar em cada prece que o povo te pede em sua devoção Grande cidadão, bravo capitão, um exemplo de fé Expluído e injustiçado, seu grande chamado era os defender Dispensava o privilégio pra melhor servir ao irmão Aos menos favorecidos encontravam um benção em São Sebastião Oh, vai por nós, São Sebastião Escutar em cada prece que o povo te pede em sua devoção Oh, vai por nós, São Sebastião Escutar em cada prece que o povo te pede em sua devoção Grande cidadão, bravo capitão, um exemplo de fé Excluído e injustiçado, seu grande chamado era os defender Dispensava privilégios para melhor servir ao irmão Os menos favorecidos encontravam um benção em São Sebastião Oh, vai por nós, São Sebastião Escutar em cada prece que o povo te pede em sua devoção Oh, vai por nós, São Sebastião Escutar em cada prece que o povo te pede em sua devoção Tchau Legenda Adriana Zanotto